A quarenta dias celebrávamos com alegria o Natal do Senhor e hoje chegou o dia em que Jesus foi apresentado ao templo por Maria e José. Conformava-se assim a lei do Antigo Testamento, mas na realidade vinha ao seu encontro do seu povo fiel. Impulsionados pelo Espírito Santo, o velho Simeão e a profetisa Ana foram também ao templo iluminados pelo mesmo Espírito. Reconheceram o seu Senhor naquela criança e o anunciaram com júbilo. Também nós, reunidos pelo Espírito Santo, vamos nos dirigir à casa de Deus ao encontro de Cristo. Nós o encontraremos e o reconheceremos na fração do pão, enquanto esperamos a sua vinda na glória. Nós temos um irmão que vai se consagrar hoje a São José, quero pedir que ele venha aqui à frente com as mãos vazias. Alguma mulher que tem vontade de engravidar, está fazendo tratamento para engravidar, tem alguém nessa missa conosco? Alguém que conhece alguém que está pedindo essa graça para Deus? Você conhece alguém que nesse momento está pedindo a graça do engravidar? Vem cá à frente. Isso. O Senhor pega o São José. Pode pegar o menino Jesus, Miltinho. Fernando pega a toalha amarela. Vanessa pega a toalha vermelha. Isso. Edith pega a manjedoura. Nossa Senhora. Os demais pegam o pano branco. Pano branco, a manjedoura. Juntos. E a Bíblia. Saindo pelo corredor central, pode depositar no altar do fundo. Isso. Podem ir. Como nós acabamos de escutar, agora se faz presente na vida de todos nós. Celebrarmos a transfiguração do Senhor é celebrarmos essa luz que nos contagia. Por isso, hoje, você leva para as suas casas e abençoa as velas. Para que este resplandecer da luz de Cristo possa adentrar o seu, os nossos, os vossos e os corações de todas as pessoas que amamos. Cantemos com alegria, colocando toda a nossa esperança em Jesus Cristo, a luz sem ocaso. Obrigado. 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 Obrigado.